O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Após seu lançamento em 2022, Multiversus passou por altos e baixos. Nas suas primeiras semanas, o game certamente dominou a internet e o mundo dos games por completo, trazendo milhões e milhões de jogadores para os campos de batalha que misturavam personagens da Warner Brothers desde a DC até Game of Thrones e o que mais você imaginar que a Warner possui direitos autorais sobre. E é claro, muita gente curtiu e se divertiu nesse game free-to-play que estava trazendo aí a mecânica do Smash Bros., só que com personagens diferentões. Porém, o que era bom durou pouco e meses após o lançamento do beta do Multiversus, o game basicamente flopou. Ele perdeu grande maioria da sua player base e... As novas temporadas, os novos passos de batalha, os novos conteúdos que foram adicionados ao longo dos meses não foram bons o suficiente e não tinham quantidade grande o bastante para manter e garantir o interesse da comunidade no game. No fim, o game flopou. No fim, quase, se não me engano, acho que 99% dos jogadores de Multiversus abandonaram o game da última vez que a gente trouxe uma notícia falando de Multiversus aqui na Central. Considerando que a desenvolvedora não tinha nenhum plano de trazer uma nova temporada de passos de batalhas e conteúdos para os seus jogadores, todo mundo já estava na expectativa que Multiversus já era. Porém, agora realmente é o fim, tá? Realmente é o fim. Multiversus morreu de vez. Acabou, tá? Já offline, vão tirar das lojas por completo. Pois, recentemente, a Warner afirmou que o game vai fechar até o seu relançamento em 2024 e só, sabe-se Deus quando, em 2024, a gente vai ter a volta dos servidores e, é claro, dos conteúdos que diversos gamers pagaram com moeda premium do game. Esse certamente é um dos casos mais bizarros que eu já vi e eu vou adorar debulhar eles agora com vocês. Galera, aqui falou que vocês iam lá na Central e agora o Ed, a gente quer opinar sobre essa situação aqui do fim oficial de Multiversus, né? O seu beta oficialmente chegou ao fim, estão removendo o game das lojas digitais e agora a galera que pagou por diversos conteúdos não vai ter acesso a ele por pelo menos um ano. Isto é um absurdo. Antes da gente entrar em mais detalhes, eu convido você que está achando este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade do mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um a meio-dia e outra às sete da noite, então clique no sininho para não perder nada. E se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais. O canal do Lion, o canal do iTunes, os links estão na descrição do vídeo. Você estava na intro aí falando sobre números, né? De 99% dos jogadores abandonaram o game. Estou vendo aqui, na data de hoje, nas últimas 24 horas, 400 pessoas jogaram. Então, é real que o jogo está oficialmente morto, né? A galera realmente não aguentou os problemas, começou a abandonar, abandonar, abandonar. Se você ver o histórico aqui de decaimento de players, desde o lançamento foram quedas de 30, 40% dos jogadores a cada mês. Então, tipo, realmente um jogo que tem esse tipo de queda, ou é porque ele é um single player, porque a galera vai zerando e vai parando de jogar, mas quando se trata de um multiplayer, né, com, como você citou, estilo Smash Bros, que é um game ali que tem uma forma de viciar bastante, né? A galera vai ficar jogando, gosta de jogo de luta, é um fracasso, né? Exatamente, é um grandíssimo fracasso. E considerando tudo o que está acontecendo em relação aqui ao multiversos, eu acho um absurdo que tantas pessoas não vão ter acesso ao conteúdo do game, que muitas, né, apesar de ser free to play, pagaram pra ter acesso a skins premiums e a DMS. Recentemente, a Warner Brothers deixou claro, né, que multiversos ia parar por alguns meses de estar disponível pra galera, devido ao seu relançamento em 2024. O game, apesar de ter sido lançado em 2022, ele estava, tecnicamente, em estado de beta, não era o seu lançamento final. Mas, ironicamente, apesar de ele estar em beta, ele estava lá com passos de batalha, loja paga, skin paga, um monte de conteúdo pago pra você gastar dinheiro, mas não estava lançado oficial. Acho bonito isso, né? Acho lindo. Que hoje em dia até os beta tem microtransação, os cachorros safados. O jogo está em beta. Mas deixa eu colocar aqui uma lojinha todo dia pra você gastar com skin, né? Já vai apoiando aí o projeto, né? É tipo isso. Tomar no cu, né? Tomar no cu. Os caras fizeram isso por diversos anos, e agora eles querem relançar o game realmente agora, né? Do zero. Agora vai ser o lançamento real do game. O lançamento está pra ser em 2024. E agora, pra se preparar pra esse lançamento, a Warner Brothers Games acabou de remover o multiversos de todas as lojas digitais. Você não consegue mais baixar ele na Steam, na Xbox, na Playstation, nada. O jogo sumiu do radar. E agora, a única maneira de você jogar multiversos é caso você já tenha baixado ele anteriormente pra continuar tendo acesso. Porque, por hora, o jogo está fechado. Os servidores estão pra ser fechados de fato em breve. E aí, realmente, quando os servidores fecharem, não vai ter como. A única coisa que você vai poder fazer é o modo treinamento e modo contra bots. O multiplayer, basicamente, já tá, né? Já tava morto. Já tava morto. Então, isso daqui só sementa o fim do multiversos por hora. É dito pela Player First Games, a desenvolvedora do multiversos, que, após o fim do seu beta aberto, eles estão agora querendo sementar, né? Preparar o terreno pro lançamento oficial do game em 2024, que, por enquanto, não tem uma data real finalizada. Ou seja, pode ser começo de 2024, pode ser metade de 2024, 2024, e pode até adiar essa porra pra 2025 também, que eu não acho absurdo. Ainda mais considerando o histórico do multiversos, que foi um jogo muito lento em questão de conteúdo, né? Você vê ali, porra, demorava meses e meses pra sair uma nova temporada. E é pouquíssimo conteúdo, é tudo muito caro, é tudo sem muita mudança. A primeira temporada foi boa. A gente teve, se eu não me engano, três personagens novos adicionados. Mas, dali pra frente, foi fraquíssimo. A player base dropou, o game flopou. E, considerando que eles não mudaram muitas coisas nos últimos anos, eu não boto fé que esse lançamento oficial, né? O lançamento final mesmo, do multiverso em 2024, vai vengar, não. Porque, se em todos esses anos eles não mudaram muita coisa no game, o que vai ter diferente do beta para o lançamento oficial de multiverso em 2024? Eu não espero muita coisa, não, viu? É, eu não costumo jogar muito jogo de luta, tá ligado? Então, eu não presenciei tanto o multiverso, mas pelo que a gente pesquisou, no outro vídeo que a gente fez, inclusive, a galera reclamava muito de questão de balanceamento do jogo, né? Eu acho que jogo de luta, por se tratar de um jogo muito competitivo, ele tem que ser balanceado. Então, a galera reclamava muito do matchmaking, do competitivo, enfim. Eu espero, eu sempre tento achar um lado bom nisso tudo, né? Se os caras estão deletando o jogo das lojas, estão esperando um lançamento oficial, eu espero que eles consertem o que a comunidade reclamou. Porque, se a comunidade não voltar para o jogo, ferrou para o multiverso, sabe? Essa é a grande questão. E esse é o meu pessimismo, né? Apesar de eu querer ver o lado bom deles atualizarem e trazerem o conteúdo agora perfeito para o jogo, eu acho que a galera abandonando, nesse ano, já o game, após o fechamento, eu acho difícil a volta, sabe? É aquele sentimento de, pô, o jogo era uma bosta antes. Será que vão dar outra chance? Essa é a grande questão. E o foda é que, assim, o jogo foi lançado em 2022, ele teve essa queda, e até agora o game estava tecnicamente online, estava vivo, a galera ainda jogava, né? E considerando todos os fatores, se ele estava com 99% da playerbase abandonada, nos últimos meses, o que vai ser do multiverso, daqui a um ano, em que literalmente ninguém está jogando ele, quando ele for relançado? É que nem se diz, será que a galera vai dar uma chance? Será que a galera vai baixar de novo? Porque a galera que já tinha jogado, basicamente, vai vir e falar, não, eu já joguei tudo que tinha para jogar. Já faz um ano que eu não jogo mais essa porra, por que eu vou entrar de novo nessa merda? Vai ter gente que vai pensar isso, e a galera que não jogou, vai vir e falar, ué, mas o jogo não fechou, vai abrir de novo? Eu não sei se eu vou dar uma chance para testar esse jogo, porque ele já morreu antes, o que pede ele de morrer de novo? Sim, exatamente. E eles não vão dar um reembolso, né? Esse é um detalhe importante, tipo, tudo que você comprou no jogo, você, obviamente, não perdeu, né? Entre aspas, porque eles vão relançar o jogo, então, é... Mas, por exemplo, se no futuro eles pararem de comercializar o game e fechar os servidores, tudo que você comprou vai sumir, né? Se eles já não estão dando reembolso agora, provavelmente depois também não dariam, né? É, exatamente. Isso é uma coisa preocupante. Por quê? Beleza, confirmaram. O que você gastou já de grana no Multiversos vai continuar no lançamento oficial. Mas, e se isso daqui adiar? Tá ligado? Vamos supor que não vai lançar ano que vem, vai lançar em 2025. Isso quer dizer que os caras que foram lá e pagaram por skins e conteúdos, e parte de batalha e tal, vão ficar um, dois anos sem ter direito de acessar esse conteúdo pelo qual eles pagaram? Vai ficar só ali no modo treinamento e no modo bot? Porra, é muito paia, tá ligado? Porque, sei lá, desvaloriza todo o investimento que a Firebase fez nesse jogo. Eu acho isso daqui uma decisão muito desnecessária. Até porque o game já não tá morto, o game já não tá parado. Deixa essa merda de pé, deixa essa merda online, enquanto vocês vão trabalhando aí no Multiversos 2.0, lançamento oficial. Deixa que nem o Anthem. Lembra que eles estavam pra lançar um Anthem 2.0 do lado nada, que era o relançamento de Anthem? Deixaram o Anthem de pé enquanto isso, não fecharam o Anthem. Porra, deixa essa merda de pé também. Mas, sei lá, cara, parece que eles estão querendo poupar dinheiro com servidores, parece que os caras não querem perder tempo tendo que cuidar de bugs e manter o game de pé. Então, eles estão tomando a decisão mais preguiçosa, que é o quê? Tirar o game do ar por completo por quase um ano, talvez mais do que um ano, pra poder trabalhar no lançamento oficial dele. Sei lá, cara, isso daqui é muito estranho. E no mundo pós PUBG, no mundo pós Fortnite, em que a gente teve o quê? PUBG e Fortnite, lançaram originalmente em estado beta, ficaram anos no beta, com milhões de jogadores ativos, e depois pegaram um dia aí e falaram, ah, agora lançou oficial, tá? Essa aqui é a data de lançamento oficial do PUBG. Essa é a data de lançamento oficial do Fortnite. Pra você parar pra ver, não mudou nada pra player base, basicamente. Player base continuou jogando e não mudou porra nenhuma, tá ligado? Então, em um mundo atual em que já rolou esses lançamentos pós-beta, em que pra player base mudou muita coisa, é necessário tomar uma atitude tão drástica que nenhum multiversos? Você precisa mesmo desligar os servidores e deixar um ano o jogo parado, morto literalmente, sem ninguém poder acessar e baixar ele, só pra você lançar a versão 1.0 oficial? Sei lá, cara, isso daqui é uma decisão muito bizarra, muito idiota, muito retrógrada. Pra mim, vai prejudicar o game mais do que ajudar. Porque daqui a um ano... Se hoje, ninguém fala, ninguém joga multiversos, imagina daqui a um, dois anos, quando ninguém literalmente tem acesso ao game, cara. Eu acho que o interesse vai cair por terra, mais do que já tava caído atualmente, e aí eu acho que não vai reviver não, cara. Acho que daqui vai ser perda total pro multiversos. Bem, eu certamente não espero que seja de fato o fim do multiversos, eu espero que no seu relançamento o game tenha sucesso, e a galera volte pro game e tals, mas eu não boto fé que isso vai acontecer. A minha estimativa é negativa, minha perspectiva é que vai dar ruim, e eu adoraria saber a opinião de vocês em relação a isso tudo também. Então deixa a sua perspectiva nos comentários e bora debater. Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra eu não perder nenhuma novidade do mundo dos games aqui na central, e de checar os nossos canais pessoais, os links estão na descrição do vídeo. Enfim, pessoal, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, e até mais. Valeu! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! E aí Tchau, tchau, tchau! E aí E aí